Fala, peregrinos! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje nós vamos ver se o maçom tem que usar terno e gravata sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui agora pela primeira vez, vou fazer um convite do fundo do meu coração, que é faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos. Deixe o seu like e ative as notificações, assim você vai ficar por dentro de todos esses assuntos que orbitam a Ordem Maçônica. Então a pergunta aqui é do querido Plesley, Plesley, se eu falei errado, perdão, Plesley Jessinger Amorim. Fortíssimo abraço, obrigado pela contribuição. Falando nisso, um forte abraço aí para o irmão Amorim lá de Santa Catarina, né? Patriarca do Supremo Conselho da Dona Niramita. Muita saúde, força e sucesso, certo? Então, boa noite. Me tira uma dúvida. Quando a gente entra na maçonaria, temos que usar terno e gravata sempre, certo? Porque sou barbeiro e queria saber se tenho que trabalhar de terno e gravata. Valeu, obrigado. Boa, e é só que pergunta interessantíssima, como é que eu falo, né? Como eu falo aqui, interessantíssima. Depois o pessoal fica tirando sarro de mim, mas tudo bem, não tem problema. Temos que usar gravata, terno e gravata sempre? De onde que vem essa história? A maçonaria, ela tem a sua raiz na Europa, certo? Então, quando ela se, vamos dizer, organizou a partir de 1717, século XVIII, né? Existia a questão do rigor, a gente chama rigor maçônico, né? Terno e gravata, né? É, na verdade, o decoro. Então, isso não é uma unanimidade no mundo, por exemplo. Não é uma unanimidade. Então, aqui no Brasil, os nossos ritos, a nossa forma de trabalhar, vem muito da França, certo? Os ritos, a maioria dos ritos trabalhados, eles têm raízes na França, são ritos de origem francesa, certo? E lá se usa o terno preto, certo? Ou o azul marinho bem escuro e uma gravata, beleza? Aqui no Brasil, ocorreram assim, vamos dizer, até para falar desse detalhe interessante, né? Alguns ritos diferentes acabaram adotando, né? Dependendo da potência, né? Eu posso estar falando, não estou falando, eu vou falar um ampação, um geralzão aqui, mas podem ocorrer diferenças, né? Como, por exemplo, no rito brasileiro praticado no Grande Oriente do Brasil, na minha ciência, o irmão tem que ter uma gravata bordô, certo? Mas na Comab, ele usa uma gravata preta, certo? Então, eu sou do rito adoniramita, quando eu vou para a reunião, eu uso uma gravata branca, certo? Terno preto, gravata branca. Então, você é do rito escocês, por exemplo, terno preto, gravata preta. O que mais? Você é do rito Schroeder, terno preto, cartola e gravata borboleta branca, né? E, enfim, vai depender muito da prática que a loja acaba adotando, né? Vai ter uma cor de gravata, um estilo de gravata, sessões magnas, por exemplo, gravata borboleta no rito adoniramita. E assim vai, né? Cada rito vai ter uma característica distinta nessa questão. Rito escocês retificado, gravata preta, enfim. É bem variado isso daí, e vai dependendo da potência, né? Como eu falei, você pega lá na Comab, por exemplo, o que me vem na cabeça agora, o ritual adoniramita usa gravata branca. Mas no rito brasileiro, eu lembro que usa gravata preta. Quando no grande direito do Brasil, bordou. Tem essas coisas aí também, tem essas coisas aí também. Então, existem diferenças, né? E se deve utilizar isso daí, certo? Nos rituais da maçonaria, se fala da questão do decoro, né? Fala-se a questão do rigor, chama-se rigor maçônico, mas é o decoro, né? Todos devem estar apresentáveis de terno. Existem diferenças, né? Existe uma vestimenta que chama balandral. O pessoal já deve ter visto isso daí, né? É que nem aquela bata lá que o padre estava falando lá naquele debate lá, né? É uma camisa, é uma vestimenta preta, né? Que na verdade o irmão coloca por cima. Aqui no Brasil se usa, em outros lugares também se usa, né? Mas falando mais aqui do Brasil, só para você entender a diferença. Você vai lá na Inglaterra, por exemplo, eles usam um terno preto, né? Uma parte de cima preta, uma calça cinza, certo? Então esse é o uniforme, vamos supor, corriqueiro do maçom inglês. Na França, por exemplo, se usa o terno preto, certo? O terno preto e a gravata preta, beleza? Não tem problema quanto a isso, certo? Daí aqui no Brasil é o terno preto ou azul marinho, certo? Também, né? O rito moderno usa a gravata azul marinho. Azul marinho, certo? É bem escuro, bem escuro mesmo, é quase preto, né? Quase não consegue diferenciar, mas é o terno preto ou azul marinho bem escuro, certo? O que mais? Nos Estados Unidos é interessante, né? Porque não tem um padrão de vestimento. O irmão está de camiseta, né? Eu faço os vídeos aqui mais relax, né? Mais de camiseta e tal. Estou aqui no meu escritório, beleza? Não estou em um ambiente maçônico, na verdade, né? Mas estou falando de maçonaria, estou mais relax, certo? Então, mas lá nos Estados Unidos eles vão desse jeito. Camiseta, pá! Você pega aí, coloca maçonaria nos Estados Unidos, né? Franco maçonaria nos Estados Unidos, você vai ver lá que os irmãos se vestem lá com a roupa que estão, né? Então não existe um padrão na vestimenta, né? Em muitas lojas, em muitas grandes lojas. Na Prince Hall, por exemplo, existe esse padrão de terno, né? Que é gravata borboleta e tal, tem algumas coisas nesse sentido. E se você pegar algumas maçonarias, por exemplo, aqui na América Central, na América do Sul também, né? Também é meio que liberado isso daí. Aqui no Brasil nós temos duas versões, que é o uso do balandral, como eu falei, né? Que é uma vestimenta, que o irmão trabalha, que nem sua preocupação aqui, por exemplo, Amorim. Sou barbeiro e queria saber se tenho que trabalhar de terno. Olha, acontecem essas duas coisas, né? Por exemplo, a maçonaria é uma escola, é uma instituição de ensino também, né? Você vai lá para ensinar e aprender ao mesmo tempo. É bem interessante essa questão, né? Só que também tem uma influência metafísica envolvida, né? É um campo diferente. Quando você entra num templo maçônico, né? Você coloca em outro estado, certo? Levando-se em consideração, pense o seguinte, né? Você, de repente, está trabalhando aí com o povo, está atendendo o povo aí, no seu serviço corriqueiro, certo? Você está trabalhando, que nem aconteceu comigo, às vezes eu trabalhava nos lugares que eram meio assim, um bad vibration, podemos pôr desse jeito, né? Um negócio... Pô, daí você vai lá com aquela mesma roupa, né? E isso é corriqueiro, né? Corriqueiro, às vezes você pega o irmão, por exemplo... Não é o meu caso aí, né? Mas você pega o irmão que é da área de direito, sabe? A área de direito já coloca que a pessoa tem que trabalhar de terno e gravata, pelo menos aqui no sul, que eu tenho ciência lá no Rio de Janeiro, acho que é muito calor, andaram liberando algumas coisas aí, tal. Enfim, não sei como é que fica o negócio de forma geral, mas entendendo que o irmão vai lá ter uma audiência, por exemplo, né? Ele vai defender, sabe? O seu cliente e tal, né? E aquela é uma disputa, um litígio muito pesado e não sei o quê. Deu irmão, participa da reunião lá, faz, participa. Ele vem com aquela bad vibration, podemos por assim, né? Aquela desgaste, aquelas questões e vai para a reunião maçônica, né? E se você entender a história, por que eu estou falando isso, né? Se você pegar os iniciados antigos, né? Estou falando antes da era comum, né? Antes da vinda de Cristo, né? Do nosso calendário juliano. Você vai ver que, por exemplo, na Grécia, né? Eles, quando iam fazer algum tipo de prática que tinha uma essência super racional, eles se colocavam até numa vestimenta especial, né? Uma vestimenta branca em linho, né? Tomava, faziam as suas abluções, lavavam as mãos, tomavam banho, se perfumavam, etc. Colocavam uma roupa limpa, né? Porque a higiene não era uma coisa tão comum como a gente tem hoje aqui, né? No Brasil, a gente tomava um banho, dois banhos por dia, vai depender de cada pessoa, né? Não é que nem em outros locais do mundo, certo? Muito mais antigamente que tinha essa dificuldade, né? Não tinha encanamento, esse tipo de coisa. Então, as pessoas iam lá, muitas vezes se limpavam, certo? Para participar de uma determinada reunião, colocavam, né? Os iniciados da escola de Pitágoras, por exemplo, eu estou citando aqui, eles se colocavam, usavam só uma túnica, chamam uma túnica de linho branco. Então, essa era a vestimenta, né? Que era uma vestimenta especial para um momento especial. Então, por isso, eu até tenho essa questão do balandrão, né? Que o balandrão é o seguinte, né? A túnica preta que os maçons usam, né? Coloca o avental por cima e acabou. Tem essa controvérsia, tem a questão do rigor, como eu falei, né? Do decoro, usado em sessões magnas, etc. Algumas lojas, assim, não tem muito, como é que eu vou falar para você? Não tem muito, não vê muitas questões negativas no uso do balandrão. Eu estou pondo meu posicionamento com relação a isso, acho até positivo. Porque o balandrão, você coloca na tua mala, dentro da tua mala. Às vezes, você está numa correria, você não consegue trocar de terno, né? Se fala que tem que ir de terno, no ritual está colocado, você tem que ir de terno, certo? Mas, de vez em quando, acaba não dando. É bom ter um balandrão na mala que você coloca e participa da reunião, não tem problema. Mas, deixa um terno separado aí. Deixa um terno separado, não precisa ficar com o terno o dia inteiro, como eu falei, né? Deixa ele separado. Quando chegar na hora da reunião maçônica, você coloca a parte de cima, né? Então, troca de roupa total e vai para a reunião, sabe? Com uma roupa mais limpa, assim, mais leve, entendeu? Tem toda essa questão aí que envolve esse lance. Então, por isso que há essa controvérsia, né? Do uso do balandrão com o uso de terno. Então, tem essa questão. O balandrão fica lá fechadinho, ninguém mexe. Ele só vai ser utilizado na reunião maçônica, porque você não vai usar balandrão na rua, né? Então, esse é o meu ponto de vista com relação a que é o Brasil, o uso do balandrão. Acho que é uma... Como é que a gente pode pôr? É um costume muito interessante aqui, né? É um costume interessante. Só que, claro, tem que ter critério, né? Tem uns caras que usam balandrão de tênisão branco, aqueles verde fosforescente, porra! Uma vez eu teve um irmão que falou, já faz muitos anos isso, né? Que em outro estado que não no meu, a loja que ele participa, né? Até hoje, na verdade, eles até liberam o uso do balandrão. Só que você tem que ir de calça preta, de sapato preto, certo? Então, tem que ter um decoro. Mesmo que vocês não estejam dentro da padronização com relação ao uso de terno, certo? Tem a decoro no uso do balandrão, não é porque vai, não vai de chinelo, não vai de tênis fosforescente, entendeu? Não vai de tênis, né? Vai de sapato, pô! Tem um pouquinho mais de... Além de tudo, é uma questão assim de decoro, certo? De decoro, certo? Se apresente de uma forma decorosa, não indecorosa, beleza? Bom, espero que tenha respondido essa questão interessantíssima, como eu falo aqui, né? Do Amorim. Quer saber mais sobre maçonaria? Então, recomendo que você conheça o curso Entenda a Maçonaria. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero você no meu próximo vídeo. Um fortíssimo e grande abraço!